E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte, eu vou assistir um vídeo aqui com vocês, a tela tá menor, eu não conheço o canal, tem um canal que eu gosto que eles fazem essas comparações, só que ainda ele não fez, o Watch Dogs Legend, que é o novo jogo da Ubisoft, eu falava Rockstar, de mundo aberto, e por que essa comparação é um jogo de mundo aberto? Ali quando lançou o primeiro, muitos queriam colocar os dois ali, GTA, qual era o melhor e tal, eu na minha opinião acho que GTA é incomparável, se você quiser comparar qual é o melhor, é melhor você comparar entre o GTA, se é o Sandra, se é o GTA V, e o Watch Dogs tá muito longe de superar um GTA, quem sabe no futuro, e tá pra nascer um jogo melhor do que essa franquia maravilhosa, nesse estilo, né, de mundo aberto, e é o seguinte, vamos ver como é que tá essa comparação entre os dois, né, o Legend e, acho que é Legend o nome do jogo, eu nem joguei, nem vi vídeo, vou ver o primeiro vídeo agora, com GTA, né, deve ser algumas coisas de detalhes, tiros, barulho, não sei, vamos assistir aqui, e aí a gente vai comentando, primeiro tá aí, ó, GTA, né, lembrando que o vídeo original tá na descrição, se acaso você quiser acompanhar, ó, caramba, é um carro elétrico, se não me engano, esse Watch Dogs aí é em Londres, né, e você não tem personagem, deve ser a jogabilidade do veículo, você não tem personagem fixo, parece, eu joguei o PS, eu joguei o 1, eu joguei o 2, é, joguei depois, muito depois do lançamento, na verdade, quando saiu o Watch Dogs, o 1, que vê aquele hype todo, todo mundo querendo falar que era, querendo comparar com GTA e tal, acho que até surfaram na onda do GTA pra, pro jogo ter popularidade, eu baixa um pouco aqui o som, que tá um pouco alto aqui, ó, polícia, hein, polícia no jogo, e eu lembro que eu comprei o jogo, joguei no início, joguei pouco, muito, pouco, quase nada, e aí eu deixei estacionar, deixei o jogo lá, onde agora no GTA joguei muito, e depois de um tempo, eu peguei para platinar o Watch Dogs, eu peguei ele pra platinar, peguei pra jogar pra platinar, e platinei, já tinha feito isso no GTA, ó, a mó toca, e... platinei o GTA, platinei o Hot Dogs 1 e o 2, e esse daí eu não sei não, cara, eu acho que eu vou pegar ele pra jogar, ó, eu, batendo aí nas pessoas, vou pegar ele pra jogar, sei lá, em... eu acho que ele entrou em promoção, aí, promoção de 60 reais aí, que sempre tem, caramba, o NPC socorro, o Maicon... nossa, o estilo do boneco é bem estranho, né, no... olha... nossa, mano, que isso, foi o policial que fez assim? foi o policial, velho... ó, o policial, eita, o policial defende, mano, lá, lá, ó, só aqui, ó, guarda alta... eita, o engraçado que a polícia não puxa a arma, né, mano, uma dessa eu tenho de atassar, ó, aqui... tacava o 3-8 e chumbava o... o... ó, ó, quedas, polidozão e quedas... mas ali, mano, aquele watchdog ali, é, mano, tipo assim... ó... pulando na água... cara, até que fez uma comparaçãozinha legal... até que ficou bacaninha... com a água do Legend... lembrando que... esse é o... novo jogo da Ubisoft, né... ali, parece que vai ter pra nova geração, Playstation 5 e Xbox... e o GTA... né... 2013... e 2015 lançou pra... pra nova geração, ou foi 2015, 2014, não lembro... e... rapidamente lançou pra nova geração... é um jogo aí de anos, né, mano... ó, Londres... porque Londres chove muito, mano... sei, cara... clima ali é meio estranho... provavelmente eles vão refletir isso no jogo, né... já o GTA faz referência a Los Angeles... ó... vindo no carro... provavelmente ele vai fazer a mesma coisa no... no Legend... caramba... o cara desce do carro no GTA e sai acelerado... e caramba, é o Renegade ali? carro meio futurista, né... parece... olha lá... o povo sai do carro... você sobe no carro, o povo sai... o GTA sai acelerado... tá roubando uma moto... tirou o cara da moto... pá... GTAzinho... humilde... e aí... o... o Legião... não joga no chão, não... botou o capaço ali, ó... botou o capacete? roubando um veículo... pega a pessoa por aqui, ó... segura aqui e joga... detalhe, detalhe... vamos ver no Legião... ó... Land Rover... os carros são originais, né... Land Rover, você não é... as marcas dos carros... porque a cidade... eles usam a cidade, né... eles usam o nome da cidade, né... batida... cavalo de pau... cavalo de pau... vai nesse jogo... ó... caraca, aquele carro ali, mano... tipo assim que é... porque se joguei, mano... eu tô vendo uns ônibus... bagulho meio futurista ali... não sei que... que... que é... freada brusca com a moto... ih... ih... rapaz... ih... rapaz... ué... não tem freada não com a moto? vamos ver o que ele vai fazer agora... ver quanto que falta do vídeo aqui... só um pouquinho... corrida... corrida do boneco... carro inglesa... mas aí galera... comenta aí... você que já comprou o jogo... as marcas são... eles usaram as marcas... reais dos carros... por isso que eu vi um nome de Rover ali, velho... e aí... e aí... e aí... mano... tem um canal... ó... se patinar muito no GTA... supinando foi blindado... ele estoura... e aí... e aí... fura... não estoura não... ali no Hot Dogs... você patinar o... tal... pneu... como se eu tivesse furando... já no GTA... estoura né... olha esses carros mano... opa... tô... falando... ali... carro ali... olha... é... é... parecido né... vamos ver... coloca uma mão... patinada de moto... furou o pneu... vamos ver agora no... outras drogas... é... é... só preciso dar um... ih... mas continua o pneu... galera... é isso... espero que vocês tenham gostado... vou deixar o vídeo original na descrição... você compartilha... fica no canal... até o próximo... fui...